Primeira comprova do dia Vamos fazer agora um clipe contando com a prova do palco de chimarrão Com todo mundo aí Eu gostaria de alguém da equipe, do líder, qualquer pessoa Pegasse o histórico da equipe que foi diferente Sentasse na roda O povo tomando chimarrão Fiquei contando e vai sair um vídeo agora Ok? Contando o povo com a prova Valeu Bom dia a todo mundo Somos da equipe Snook Beer E a nossa equipe surgiu através de um grupo de amigos Que resolveu comprar em conjunto uma mesa de sinuca Como o Tayo não tem nada para fazer Então o negócio é uma sinuca E então, no caso, compramos a mesa A mãe de um dos sócios cedeu um cômodo de sua casa Onde não era utilizado Para que fosse utilizado a nossa sede A equipe se uniu Fez uma faxina geral E organizaram tudo Um trouxe TV, outro trouxe sofá Som, cama, guarda-roupa E assim vai, né? Tudo ficou agradável e confortável Ali começou encontros diários Onde nunca poderia faltar a cerveja gelada Quando surgiram boatos que haveria uma gincana na cidade A turma já ficou interessada E foi se organizando Falando com os amigos Para participarem e apoiarem E deu tudo certo E hoje estamos aqui Snook Beer Snook Beer Boa! Parabéns a todos Prava cumprida a todos E continua tomando chimarrão aí, né? Parabéns a todos Arbitro Regえば Reg introduced Reg alde Guima Reg mutta Reg palabra Regalis Regão